Olha, uma das piores coisas na vida que existe é quando nós voltamos atrás, tiramos a nossa palavra. A gente está caminhando bem pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, eu não aceito nenhuma força do mal na minha vida, está repreendido todo o mal e em seguida a gente tenta Deus, a gente volta, não faz isso não. Fica firme na palavra, não duvide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Santo de Israel, Ele é o Deus que criou os céus e a terra, tudo o que Ele fala na Bíblia Ele confirma, confirma para você, para a glória do nome dEle. Vamos agora ver um lindo testemunho que confirma essa palavra. Muita dor na coluna quando eu me deito, porque eu vou me virar a doi demais. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Uns seis meses. Faz o que você não podia fazer agora aí. Vai deitar no chão não, só se curvar, só já basta. Para deitar era difícil. Hoje só vai ter uma noite linda, glória a Deus. Agora vamos orar com fé, Pai, eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos agora para curar, libertar, transformar, modificar, fazer ao Deus do povo, verdadeiro povo abençoado. Está repreendido todo o mal, e eu digo que saia, que vá embora, em nome de Jesus, e você levanta as mãos e diz, obrigado Jesus, e amém. 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 Obrigado.